Boa tarde, boa tarde segunda-feira, boa tarde para todos vocês que estão em casa acompanhando aqui o Coisas da Gente. Olha, eu vou comentar com vocês, vou confessar que eu fiquei com saudades final de semana, mas a segunda-feira chegou para a gente estar juntos novamente e aqui estou eu, né gente, 24 de agosto de 2015 e a gente vai começar a partir de agora mais um programa Coisas da Gente na sua companhia, peço licença para entrar na sua casa para que a gente possa permanecer juntos, ó, se divertindo, conversando, batendo um papo e vocês participando aqui do Coisas da Gente, viu? Daqui a pouquinho vou falar sobre isso. Neste exato momento em Curitiba está frio, esfriou, 13 graus na capital paranaense, aí vocês estão vendo imagem de onde? Que é essa imagem? Região ali da rodoviária aqui de Curitiba, região da rodoviária de Curitiba, imagens ao vivo, Curitiba está frio, o tempo não está legal, ó, está com carga, daqui a pouquinho vai chover, então se preparem para vocês que estão em Curitiba, é um inverno, né gente, não adianta, a gente viveu um veranico ali, mas está frio, está inverno, faz parte. No litoral paranaense também não é muito diferente, as temperaturas caíram e a gente tem neste exato momento ali pelo litoral 16 graus, então para você que está no litoral também está um pouquinho mais frio, então pega o cobertorzinho, chegou a hora da gente tirar o cobertorzinho, né, de lá de dentro do armário, pega o cobertor, coloca para lavar, porque para você que está no litoral a gente também tem 16 graus neste exato momento, então tem que, então só mulherado, colocar as cobertas para lavar de novo, porque, ó, o bicho está pegando aí com a temperatura, viu? E em Ponta Grossa também não é diferente, nos Campos Gerais 16 graus também neste exato momento, então começar mandando um beijo para o pessoal do litoral, de Ponta Grossa, Curitiba, região metropolitana, ó, o tempo está fechado lá em Ponta Grossa também, viu? Bem friozinho também. Então um beijo para todo mundo de Ponta Grossa, Campos Gerais, pessoal do litoral, pessoal de Paranaguá, todo mundo que participa sempre bastante aqui do coisas da gente, Curitiba e região metropolitana também, vou começar mandando um beijo para vocês. Agora o negócio é o seguinte, vamos falar de Facebook? Vamos falar de Facebook, porque o nosso Facebook programa coisas da gente, está lá para vocês entrarem, curtirem, está aí, ó, daqui a pouquinho eu vou postar a foto de hoje e vocês vão poder curtir e comentar para eu mandar beijo para vocês depois. Então, Facebook programa coisas da gente. Você também pode se comunicar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 9275-8085. Faz que nem eu falei para vocês, pega lá o celular, com a TV no fundo, tira uma selfie e manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho você vai aparecer ao vivo aqui na tela do Coisas da Gente. Manda sua mensagem que eu também vou ler aqui para vocês. Você também que perdeu algum programa da semana passada, quer assistir, quer pegar alguma dica nos programas que a gente teve na semana passada. Você pode entrar no nosso site, o nosso novo site, que é o banditvcuritiba.com.br. Então lá você vai poder acessar, você tem acesso a todos os programas, tem Paraná Acontece, tem a Voz do Povo, tem Band Cidade, Coisas da Gente, Brasil Urgente, tem toda a programação da Band Curitiba lá no nosso site banditvcuritiba.com.br. Dado todos esses recados, não tem porquê você não se comunicar com a gente. Vamos começar? Vamos começar? Vem junto comigo, porque a partir de agora está no ar o Coisas da Gente. Gente, o negócio é o seguinte, vou falar para vocês, vou começar dando boa tarde para o nosso queridíssimo Felipe Macedo, nosso gordinho saliente. Boa tarde, Felipe! Boa tarde, Karen, boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui passando um friozinho, mas está gostoso. Vou confessar que eu estava até com um pouco de saudade desse clima mais curitibano. É, né? Eu sabe que eu também estava, Felipe. Agora a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é, está vivo? Cheguei de cadeira de rodas aqui na TV, inclusive, agradeço as pessoas que vieram me empurrando. Legal! Para quem não lembra, né? Semana passada eu fiz o desafio para o Felipe participar da corrida ontem comigo. Ele aceitou mais ou menos, né, Felipe? Não, dei show, dei um verdadeiro show. A gente tem um pedacinho do teu show, vamos colocar o show do Felipe aí, então, vamos lá. Olha, Felipe, olha que show, Felipe! Não, isso aí, isso aí, olha, só foi o único que eu dei falhada, depois eu dei um verdadeiro show nisso aí, cara. Que show, Felipe! O pessoal que vai acompanhar a matéria vai ver tudo direitinho. Olha que show, olha que show! Bem show, bem show, Felipe! Ô, colocaram em slow, o pessoal caprichou, hein? Quando é para me sacanear, turma, vai que vai. O povo se empenha mais ainda, entendeu? Essa matéria a gente vai trazer para o pessoal na quarta-feira, produção. Quarta-feira a gente vai trazer a matéria completa, mostrando aí o show que o Felipe deu. Tá muito legal e o resultado da nossa disputa, inclusive, né, cara? É, o resultado da disputa. Vamos ver quem que ganhou. Mas hoje, qual que é o assunto de hoje? Cara, dia segunda-feira, profissão em destaque e hoje foi uma matéria muito legal, que a gente foi acompanhar um dia de cobrador de ônibus. Às vezes as pessoas pegam ônibus rapidamente, ali, estão empenhadas, não sabem direito como que é, né? Porque, às vezes, nem dá bom dia direito para o cobrador. O cobrador está exercendo o seu trabalho e a gente tem que valorizar mais o pessoal. O pessoal está passando, o pessoal aqui atrás é band. Isso aí é normal, né, cara? O pessoal trabalha. É bastidores. É bastidores. Está todo mundo trabalhando, isso que importa. Mas o que importa mesmo hoje é que a gente vai conhecer essa profissão de cobrador, uma profissão muitas vezes esquecida, só que eles dão um suor, acordam cedinho e a gente vai mostrar essa matéria hoje. Tem um trechinho para a gente mostrar para o pessoal? Cartão, torci para ser cartão. Bom dia, moça. Bom dia. Certinho? Certinho. Beleza. Dinheiro. Vintão, vai quebrar meu troco, homem? Não é, mas é agora. Acorda, Felipe. Opa, bom dia. É, está aí, Karen. Eu acordei cedo esse dia para fazer a matéria. Dei uma pescadinha, mas a matéria está passando o recado, a gente mostra direitinho o trabalho cobrador. Eu talvez não fui tão bem, confesso. Me confundi no troco. Olha que coisa boa, você confundi no troco. Fiz confusão. Mas a matéria ficou boa e ficou divertida e a gente vai apresentar, entre outras, várias atrações aqui no Coisas da Gente nessa segunda. É com você, Karen. Muito bem, Felipe. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria que ficou bem bacana aí sobre a profissão de cobrador. Então, fiquem ligados que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Porque agora, segunda-feira, é dia de transformação aqui no Coisas da Gente. É dia de tapa no visu. Então, roda a vinheta que a gente vai ver a transformação de hoje. E pra gente começar, eu já estou recebendo a visita dele, das mãos santas, do cabeleireiro Eudes Santos. Eudes, querido, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, que nossa semana friozinho, friozinho hoje, bacana. Ótimo, estamos aqui pra trabalhar, fazer... Hoje, um caso bastante natural, assim. A nossa telespectadora super bonita, jovem, bem descolada aí, com o cabelo bem bonitão, assim. Mas conseguimos fazer um resultado fantástico. Bem legal. Eu também, óbvio que eu já dei uma espiadinha. E a nossa telespectadora, que vai passar por uma transformação hoje, é a Simone Nogueira de Souza. Vamos colocar aí. A Simone, ela gravou um vídeo pra gente, falando sobre a expectativa, né? Isso aí. Então, ó, bacana. Eudes, comenta só um pouquinho sobre o cabelo dela. Então, se você olhar ali na raiz dela, temos uma raiz um pouquinho mais crespa, assim. E a gente pegou e conseguiu trabalhar um pouco, assim, pra deixar ela mais suavezinha. Demos um pouco de uma alisadinha, sabe? Aí tinha uma cor, assim, também mais desbotada. Ela tava com umas nuances, assim, um tom mais cobre. Trabalhamos, acentuamos isso, porque valoriza, melhora. A raiz, demos um tom um pouquinho mais violeta. Vai ficar bem bacana, assim. Hum, eu sei. Eu já andei dando uma olhada, já vi como é que tá ficando. O pessoal sempre muito ansioso pra chegar na segunda-feira, pra ver como é que vai ficar esse resultado dessa transformação, Eudes. E agora a gente vai ver a expectativa da Simone. Roda lá. Quero agradecer muito essa transformação. Tava esperando ansiosa pra ser chamada. Preciso, assim, mudar muito. Mudar bem, assim. Ainda mais quando me falaram quem ia fazer o cabelo, que seria show. Então eu falei assim, não. Vamos lá, quero fazer. Aí me inscrevi e agora consegui. Tô bem feliz. Muito feliz, gente. Que bom. Mulherada gosta de mudar, né? Elas adoram e a gente também. Eu também gosto, confesso que eu gosto muito de fazer isso. Porque se a gente consegue mostrar todo o nosso trabalho, toda a criatividade, mostrar o antes e depois, é fantástico. Eu adoro. Perfeito. Vamos lá finalizar? Vai lá. Corre lá, finaliza e daqui a pouquinho você volta pra gente mostrar o resultado dessa transformação. Até daqui a pouco. Então tá aí, gente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado, como é que tá ficando a Simone aí pra vocês que estão em casa. Eu sei que vocês gostam bastante desse quadro. Então aguardem, porque até o final do programa a gente mostra pra vocês como é que tá ficando. Mas agora é hora da gente falar sobre internet. Sabe aquele vídeo? Tá lá em casa, tá? A família inteira tá compartilhando, chamando pra ver. A gente traz aqui pro Coisas da Gente no Bombom na Rede. E hoje você vai conhecer um bebê, mas ele é muito bagunceiro. Ele é muito bagunceiro. Então vamos dar um pouquinho de risada junto? Roda o Bombom na Rede de hoje. E aícola! Você estáτηando mais? Oi! E aícola! Eu gostei de bagunham! E aícola! E aícola! E aícola! Meu Deus, te bagunça gostosa! Te bagunça gostosa! Ainda bem que aquela cadeirinha ali foi feita pra isso, né? Porque imagina se não fosse essa criançada dar um show, dar um baile na gente, gente. Esse foi o bombom na rede de hoje. Mas agora é hora da gente falar sobre emprego, né, gente? A gente aqui, no Coisas da Gente, tem uma perspectiva um pouco mais otimista. A gente tenta olhar pras coisas com um olhar um pouco mais otimista, tentando ajudar vocês que estão em casa. Por isso, a gente traz algumas oportunidades de emprego. Então, a partir de agora, pega o papel e caneta, porque está no ar o quadro Balcão de Empregos. E a gente começa com uma vaga de assistente de compras. Tem ter ensino médio e experiência de um ano. O salário é negociável, ó. Então dá uma oportunidade pra você negociar o salário. Tem vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e bonificação por assiduidade. Bem bacana essa vaga. Então, atenção, essa vaga é para assistente de compras, tá? A próxima vaga é para auxiliar de cozinha. Atenção, você aí que tem experiência com a cozinha, auxiliar de cozinha tem que ter ensino fundamental e experiência de um ano. O salário inicial é de R$ 1.200. E tem vale transporte e refeição no local. Bem bacana essa vaga também, viu? A próxima vaga é para auxiliar de recepção. Tem que ter ensino médio e experiência de um ano. O salário inicial é de R$ 1.149 e tem vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, convênio farmácia ou odontológico. E tem também auxílio estudo. Eu acho bem bacana essas vagas que incentivam aí você a estudar também. Então, nessa vaga tem auxílio estudo. A próxima vaga é para auxiliar de logística. Atenção, você aí que já trabalhou como auxiliar de logística, entende alguma coisa, tem que ter ensino fundamental e experiência de um ano. O salário inicial é de R$ 1.128. Tem vale transporte, tem refeição no local, tem vale mercado. Bem bacana essa vaga aí para auxiliar de logística também, viu, gente? Se você perdeu alguma das vagas, fica tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar lá no nosso site, no nosso Facebook, programa coisas da gente, tá? Então, você vai poder acessar lá e poder ver qual que é uma dessas vagas que você perdeu. Se você tem interesse em alguma dessas vagas, você pode ligar para o 3045-7127 e se candidatar. Quem sabe aí você conquista essa vaga. Dizem que segunda-feira é dia de a gente começar os planos, né? Os novos planos da gente. Então, tá lá, 3045-7127, o nosso quadro Balcão de Empregos de hoje. Vamos registrar a participação? Vamos colocar a foto aqui nessa tela maravilhosa. Enquanto isso, eu vou postando a foto no Facebook. William e Luana, queridos, um beijo para vocês. Ó, a foto toda estilizada, montada ali, bacana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. O Vitor ali, todo fitness. Isso aí, Vitor. Tem que se mexer e se movimentar. Obrigado pela sua participação. Um beijo. O Joel aí, eu fazendo uma selfie com a TV, como eu sempre falo. Obrigado para você ter participado aqui com a gente. Obrigado a todos vocês que mandam fotos aqui para a gente. E eu vou ler uma mensagem aqui. Tá começando coisas da gente. Tô esperando para ver o gordinho saliente. A Karen, Mariane de Paranaguá. Beijo, Mariane. Beijo para todo mundo aí de Paranaguá também. Sempre assistindo Minha Terra Natal. Sempre assistindo e acompanhando e participando aqui do Coisas da Gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Gente, vamos fofocar? Vamos dar aquela fofocada porque hoje, no Fofoca dos Famosos, o assunto é Suzana Vieira. Tava apagadinha a Suzana, mas agora voltou com tudo e o babado é forte, viu? A atriz está com 73 anos e não perde tempo. Ela foi vista aos beijos na balada com um rapaz de 50 anos mais novo. De 50 anos não. Ele é 50 anos mais novo que a Suzana Vieira. Gente, dá para acreditar essa mulher? Olha, eu vou te contar. Não perde tempo. Então, vamos ver o babado da Suzana Vieira no Fofoca dos Famosos de hoje. Susaninha Vieira, que comemorou 73 aninhos de vida neste domingo, foi fotografada aos beijos com um rapaz de nada mais, nada menos do que 26 anos. Ela estava em uma festa de casamento e logo depois do flagra, o rapaz, que não é bobo nem nada, correu para dar entrevista aos jornalistas que estavam no evento. Espertinho, né? Luana Piovani postou fotos no Instagram da barriga dela de oito meses de gravidez. Ela está grávida de gêmeos e radiante disse que passou o domingo curtindo o marido e descansando. O ator Ben Affleck, aquele que teve um caso com a babá que quase acabou com o casamento de Gisele Bündchen, foi visto neste domingo passeando com os filhos, acompanhado de uma nova babá. A outra babá, que teria causado toda a discórdia, foi demitida e não foi mais vista. A Miss Bumbum Bahia, Raquel Castro, declarou que não faz absolutamente nada para cuidar do corpo. A bonita disse que não malha e come de tudo. Detalhe, ela também é mãe de dois filhos. Ah, tá bom, querida. E a gente acredita, né? Não, não faz nada ela, sabe, gente? Coitadinha, nasceu assim já. Bem fácil, minha amiga. E eu estudei esse papinho para cima de mim. Mulherada, fica tranquila. Vocês que comem de tudo, a gente que come de tudo, mentira, viu? Aquilo ali que não faz nada. Possível ter um bumbum daquele. Gente, o negócio é o seguinte, quero falar com você que está em casa, não está enxergando direito, ó. 3327-1010 é o número do Instituto dos Óculos. Agora, olha essa armação que eu escolhi para hoje. Essa é a minha, na verdade. Eu gosto muito dela, é a minha preferida. Acho super confortável e, além disso, bonita. O Instituto dos Óculos tem 23 unidades em Curitiba e o Felipe Macedo mostra para a gente, a partir de agora, uma dessas unidades e mostra que é bem facinho de chegar. Essa aqui é a Praça Rui Barbosa. Desembarcando aqui, é muito fácil encontrar um Instituto dos Óculos. É só entrar no edifício comercial Rui Barbosa. Entrando aqui no número 827 é muito simples. Nós vamos pegar o elevador ou mesmo as escadas e subir até o primeiro andar. Saindo do elevador e seguindo pelo corredor, já é muito fácil de encontrar o Instituto dos Óculos. Preço bom, aliado à qualidade, é Instituto dos Óculos. É com você aí no estúdio. E você que precisa de óculos, sabe que óculos é uma questão de saúde, uma questão de qualidade de vida. Então, não perca mais tempo e conte com o Instituto dos Óculos. Todo mundo já sabe que o Instituto faz os seus óculos de qualidade com preços extremamente reduzidos. No Instituto, tudo é muito simples, é rápido. São centenas de armações modernas. Cada dia eu trago uma diferente para vocês aqui. Essa é a minha preferida. Tem óculos de sol, tem armações para crianças, tem uma infinidade de armações bem modernas para você adulto que também está precisando de óculos. As lentes são digitais de alta qualidade e a economia, eu tenho certeza que é garantida para o seu bolso. O Instituto dos Óculos é uma instituição que foi criada para beneficiar você que está em casa, precisa de óculos, está passando por uma crise financeira, Instituto dos Óculos. A gente vai conhecer a partir de agora algumas pessoas que foram beneficiadas pelo Instituto. Eu recomendo, acho o preço bom, a qualidade e o prazo. E tinha formas de pagamento diferentes, se eu quisesse pagar a visa no cartão ou a visa com desconto. Estou contente com o Instituto, foi muito bem atendido e foi fácil a negociação. Preço bem agradável, bem dentro do que eu precisava. Cuide de seus olhos. Procure uma unidade de atendimento mais próximo. Instituto dos Óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos. E atenção, você que mora em Colombo, você vai encontrar o Instituto dos Óculos na rua Antônio Fiorese, número 86, Loja 1, no Alto Maracanã, próximo ao Colombo Park Shopping. Bem facinho de chegar. Então, gente, se você está a enxergar, não perca mais tempo. Procure o Instituto dos Óculos. Tenho certeza que vai caber no seu bolso. E dá pra... Nossa, questão de saúde, né, gente? Não dá pra ficar deixando pra depois. Então, 3, 3, 2, 7, 10, 10. Quando eu fui comprar esse meu óculos lá no Instituto, olha, já saí com esses mimos do Instituto. Além de ajudar a gente na parte financeira, a gente ainda sai com esses brindezinhos aqui pra você tomar um café no trabalho, tomar uma água na academia. É isso aí, gente. Instituto dos Óculos. O negócio é o seguinte, a gente vai falar agora sobre a transformação de hoje, viu? A gente vai ver como é que estava ficando aí a Simone. Vamos rodar lá, ó. Simone já dá pra ver, como o Eudes falou, que já fez uma coloraçãozinha lá no cabelo, entendeu? Ela estava super empolgada pra dar aquela mudada, fazer uma coisa bem diferente. Aliás, a gente sempre está querendo mudar, né, mulherada? A gente está em casa, fica lá lavando roupa, lavando louça, lavando calçada. Pô, a gente tem que pensar na gente também, né? Então, o Tapa no Visu proporciona isso aí pra você, essa transformação. E hoje a ganhadora foi a Simone. Então, continue participando porque semana que vem pode ser você. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o antes e o depois da Simone aqui no Coisas da Gente. Agora é hora da gente falar sobre o Profissão em Destaque dessa segunda-feira. Felipe Macedo já comentou com a gente que ele foi passar um dia como cobrador de ônibus, exatamente. Ele foi acompanhar o trabalho da Silvana, que está nada mais, nada menos, gente, do que 17 anos na função. Dá pra acreditar? É de tirar o chapéu, né? A gente vai conferir a partir de agora. Silvana Lima tem 45 anos. Ela trabalha 17 na mesma empresa e há 8 anos como cobradora. Mas ela já teve outras profissões no passado, todas envolvendo o manuseio de dinheiro. Eu já fui balconista de supermercado, já trabalhei de caixa, mas eu fui telefonista há 6 anos e meia. A rotina dela é muito cansativa. Ela entra às 4h45 da manhã na empresa. Pra isso, ela tem que acordar às 3h30. E não é só entrar no ônibus e sair. Tem todo um procedimento a ser seguido. Pegar a placa e ir lá atrás com o motorista pra auxiliá-lo, né? Preenchimento do checklist. E também auxiliar a ver as campainhas, se tá funcionando. Olhar tudo certinho, né? O preenchimento das fichas, tudo se tá funcionando. Tá até um pouco difícil gravar, porque, né? O ônibus vai balançando, mas a gente vai dar um jeito. Eu tô me segurando aqui, pessoal. Silvana, antes de tudo, queria saber se você trocaria essa profissão por alguma outra. Não. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Não trocaria, não. Se eu chegar a sair daqui, eu quero ficar só em casa mesmo. Porque eu gosto muito de trabalhar aqui. Aqui pra aposentadoria. E pra gente saber um pouco mais da profissão, o que que você considera que uma pessoa deva ter pra ser uma boa cobradora? Olha, tem que ter muita paciência, né? Simpatia. Tem que ter um carisma, né? Tem que conversar bastante com as pessoas, tratar bem, né? Você não pode ser nervoso pra trabalhar aqui. Porque, né? A gente, em primeiro lugar, tem que tratar bem as pessoas. Os riscos da profissão. A gente sabe que ônibus tem assalto, tem o pessoal que fura o ônibus. Os riscos que você considera que você já presenciou aqui. Você já foi assaltada três vezes nesse tempo. A gente tem que ter muito cuidado. Não pode reagir, né? Eles vêm, você tem que entregar e ficar calma. Só isso, né? Tá certão? Você vai me ensinar agora a ser cobrador? Com certeza. Será que eu vou bem? Vai. Cartão. Torci pra ser cartão. Bom dia, moça. Bom dia. Certinho? Certinho. Beleza. Dinheiro. Vintão, vai quebrar meu troco, homem? Ué, mas eu agora... Ó, o homem tá bem com a grana, hein? Plena crise, o homem com o vintão no bolso. O que eu faço agora, Silvana? Tem que dar pra ele. Libera aqui. Vamos liberar o homem. Vintão. Pega o AD10 mesmo? Pega o AD10. Pega o AD5. Já não perdeu tudo? Mais 1,70. 1,70. Cadê? 1,50. Tá aí. Fechou? Obrigado, viu? Bom dia. 10. Tem que devolver. 7, 6. Vamos liberar, moça, antes. 5, já não perdeu tudo, moça. Acorda, Felipe. Opa, bom dia. Não pode dormir no trabalho. Que isso? Mas é muito cedo a pegar, 4h30 da manhã. Mas não pode. E com tanto carisma no trabalho, o reconhecimento dos passageiros é inevitável. Realiza a gente ver uma pessoa trabalhar com tanta alegria. Faz toda a diferença no nosso dia. Estamos encerrando a profissão em destaque de hoje, que foi a de cobradora, mas eu tenho certeza que num futuro próximo nós vamos fazer também a de motorista de ônibus, que é a do seu Romanon, que trabalha já há 3 anos com a Silvana. Sim, 3 anos com a Silvana e 3 anos que a gente nem vê passar, né? Porque é prazeroso, a gente se dá muito bem e é muito bom trabalhar com a Silvana, porque não tem assim um estresse, né? A pessoa calma, tranquila. Então é isso que compensa o dia a dia, né? Estar trabalhando em harmonia e assim vai o dia a dia. Isso que é legal de ver, pessoal. Eles convivem com o estresse diariamente, que é trânsito, é confusão, é passageiro, às vezes tá meio estressado. E eles trabalham feliz. É assim mesmo, né, Silvana? Você tá encerrando o expediente com um sorriso no rosto, levantou 3h30 da manhã, mas tá feliz da vida. Com certeza. É isso mesmo. Parabéns, viu, pela profissão. Obrigada. Parabéns ao seu Romanon também, que aguenta o trânsito diário da capital, que não tá nada fácil. E a gente encerra o Profissão em Destaque de hoje. Que história linda, hein, gente? Que lição de vida tá aí, acordando a Silmara às 3h30 da manhã. Trabalha com gente, o que não é fácil. Quem trabalha com pessoas sabe. Coloca a foto. Silmara tá assistindo a gente, mandou uma foto pra gente aí. Olha lá, ó, sempre feliz com esse sorriso no rosto, há 17 anos na mesma função. Tinha tudo pra ser estressada, né, gente? Trabalha com pessoas, trabalha no trânsito, mas tá aí uma lição de vida pra gente nesse Profissão em Destaque. Silmara, um beijo pra você e um beijo pra todos os cobradores que sempre trabalham com muita alegria, como uma das entrevistadas falou ali, levando alegria pra quem está dentro daquele ônibus. Também, então, um beijo pra todos os cobradores. Essa foi a nossa homenagem de hoje no Profissão em Destaque. Agora, quero falar com vocês que estão em casa, estão com vergonha do seu sorriso. Pois é, o seu sorriso só é a única chance que você tem de causar uma primeira boa impressão. Então, atualmente, o sorriso faz muita diferença. Seja na sua vida profissional, na sua vida social, a pessoa com um sorriso bonito se torna muito mais simpática, né, gente? Vamos combinar. Aquela pessoa que chega com aquele sorriso bonito, era o que a gente estava falando agora. É uma pessoa mais simpática, mais atraente, muda muito a nossa vida, né? A autoestima vai lá em cima. Então, anote o número da clínica Bons Dentes e comece a sorrir de volta. 3011-0190 e tem também o 9988-2800. Mas se você usa uma prótese, aquela que fica caindo, te causando constrangimento, vá na Bons Dentes fazer implantes, porque com esses implantes você vai ter a sua vida. a sensação de ter os seus dentes naturais de volta. A estética fica muito mais natural. A clínica Bons Dentes tem os mais modernos recursos em estética dental, tem aparelhos ortodônticos, implantes, clareamento, restaurações da cor do dente e muito mais. Quando você vai até a clínica Bons Dentes fazer uma avaliação, na hora, mas na hora, você já faz um raio-x panorâmico. Você não precisa sair de lá, ir para outro lugar e voltar, já faz tudo na Bons Dentes. Você já sai com todas as informações para o seu esclarecimento. Então marque uma consulta e a Bons Dentes irá avaliar de maneira eficiente uma proposta para você ter aquele sorrisão, aquele sorrisão bonito que você sempre quis, com a saúde que você deseja. O sorriso perfeito e a mastigação eficiente, hoje já são uma realidade possível a todas as pessoas. Então vá para a clínica Bons Dentes e mude a sua vida. 30 11 0190 e tem também o WhatsApp que é o 9988 2800. A clínica Bons Dentes fica bem no centro da cidade e o Felipe Macedo vai mostrar para a gente como é que faz para chegar lá. Karen, acabei de desembarcar aqui na Praça Tiradentes, no centrão de Curitiba. Eu vim dar um trato no meu sorriso. Para isso, eu procurei uma das melhores clínicas, é claro, a Bons Dentes. Ela fica bem em frente à Catedral, aqui no centro de Curitiba. Para entrar, muito fácil. Rua José Bonifácio, número 15, no segundo andar. Clínica Bons Dentes. Serviço de qualidade com preço bom. Karen, é com você aí do estúdio. É isso aí. 30 11 0190 e tem o WhatsApp 9988 2800. Liga lá, marque uma consulta com o Dr. César. Eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor maneira possível. Inclusive, gente, tem bastante gente participando aqui. A gente tem foto. Vamos colocar a foto aqui do pessoal. A Stephanie e o Evandro, obrigado por vocês estarem participando. Um beijo. O Brian e o Daniel, curtindo aí os dois. Obrigada, queridos. Um beijo para vocês. A Isabela, estilosa, hein, Isabela? Gostei de ver. E a Camila com a sua filha. Um beijo para vocês. Tem também o pessoal lá do Facebook. O Júnior de Lima. Tia Nersi, um beijo para você. Estava sumido, hein? Tem o Ricardo Leal. Tem o André Gomes. A Silvana, que estava participando aqui com a gente. Entra no nosso Facebook. Você lá também. Curte a nossa página. Curte a foto e comenta lá. Que daqui a pouquinho eu mando mais um beijo para vocês. Agora eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Mas daqui a pouquinho eu volto. Que tem bastante coisa para acontecer. Tem transformação. Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado. Então não saia daí. Porque eu volto já, já. Estamos de volta aqui no Coisas da Gente. Ai, como é bom estar nessa segunda-feira. Sempre pertinho de vocês. Para começar uma semana abençoada. E a gente vai começar a continuar tocando barco aqui, viu? Agora chegou a hora da gente abrir espaço. Para você que tem dúvidas de direito do consumidor. É a hora do Me Ajuda Aí. E a pergunta de hoje é do José Eduardo Campos. Ele quer saber. Tem uma conta paga desde 2011 que me cobram até hoje. Não protestam, mas vivem me ligando pedindo o comprovante que eu perdi. O que eu posso fazer? Quem vai responder para a gente é a advogada especialista em direito do consumidor, Cláudia Silvano. É uma situação complicada, José Eduardo. Por quê? Porque é importante que o consumidor sempre guarde esses documentos. Porque esses documentos que comprovam que o pagamento realmente aconteceu. Agora, independentemente de você ter perdido ou não o comprovante, o que a empresa não pode é te expor a uma situação vexatória. Por exemplo, cobrando com ligações, ligações que normalmente são inoportunas, em horários que não se pode fazer isso, como no horário de descanso, de trabalho ou de lazer. Então, se a empresa continuar com esse procedimento vexatório, o José Eduardo deve procurar a delegacia do consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor define como crime a cobrança vexatória. É isso aí, viu, gente? Então, fica essa dica aí para você que também tem uma situação igual ou parecida como essa. Se você tem alguma dúvida sobre o direito do consumidor, ligue para o 0800 41 15 12. Ou então vá até o Procon, que fica na rua Presidente Faria, 431, aqui no centro da cidade. Então, resolva o seu problema, né, gente? Não dá para ficar com esses problemas aí de cobranças indevidas, é complicado. Agora, eu quero falar com você que está em casa, está precisando de dinheiro, dar uma limpada naquele nome, pagar algumas contas atrasadas. Anote o telefone da Multiloja, 8422 4965 ou então o 312 8706 e vá para a Multiloja. Na Multiloja, você consegue empréstimo para aposentados e pensionistas. E você que não é aposentado, tem dinheiro no Carnê Multiloja. Dá para acreditar? É isso mesmo, procure uma das 80 lojas espalhadas por todo o Paraná. Agora, vem junto que a gente vai descobrir como é que a gente faz para descolar esse empréstimo com a Multiloja. Na Multiloja, você é aposentado e pensionista, faz empréstimo e sai com dinheiro na hora. Com uma pequena parcela de 144 reais por mês, você leva 5 mil reais. É isso mesmo, parcela de só 144 reais e leva 5 mil reais em dinheiro na hora. É dinheiro fácil, rápido e sem complicação. Aqui você sai com dinheiro vivo na hora. Tenha sempre dinheiro no bolso. Vem para a Multiloja. Na Multiloja é bom de ser feliz, bom de economizar. Dá para tirar o pé do vermelho, hein? Dá para sair com esse empréstimo da Multiloja. 8422-4965 ou então 312-8706 vá para a Multiloja. Gente, o negócio é o seguinte, chegou a hora da gente ver o resultado da nossa transformação da Simone. Eu de Santos chega para cá, que eu estou curiosa, mas como eu sou curiosa, eu já olhei, né? Marildo? Oi? O negócio é o seguinte. Ficou muito bom. Muito bom. Ficou muito bom. Eu quero passar por um tapa no visu também. Eu quero fazer um tapa no visu. Toda mulherada vem aqui e participa do tapa no visu e eu não participo do tapa no visu. Pois olha, então eu acho que a gente chegou a hora, né? Gente, é uma coisa mais linda que a outra. Vocês não têm ideia. Vamos ver? Vamos olhar. Podemos já liberar, produção? Vamos colocar lá, então, o antes e o depois da Simone. Olha lá, vamos lá. Muito bem, Simone. Pode ficar aqui, linda. Tudo bem com você? Tudo certo. O que é isso? Ei? Pode falar aqui no microfone. O que você achou? Ai, dá vontade de chorar. Eudis, conta para a gente o que você fez na Simone aqui. Então, Cari, fizemos uma franja, que ela estava com o cabelo mais comprido e tal. O cabelo mais comprido aqui na frente estava muito pesado, então, para o formato de rosto dela, uma franja sempre cai muito bem. Uma franja, assim, eu até estava explicando para ela, ela falou assim, ai, meu rosto e tal. Ó, tá vendo? Deixamos os cantos mais compridos. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele dá formato, fica bonito, dá leveza ao rosto. Acompanha ao rosto. Suavizamos aqui, ó, as laterais e tiramos o comprimento, o comprimento também do cabelo dela, que estava deixando. Vamos virar para mostrar a raiz, então? Isso, isso, ó. Tiramos o comprimento porque, assim, o cabelo muito fino, assim, nas pontas, ele fica com aspecto desagradável. E fizemos nuances, nuances para dar suavidade à cor do cabelo. Olha a diferença. Olha a diferença. Entre o e o outro. Que bacana. Muito bacana. E aí, Simone, gostou? Olha, gente, fiquei apaixonada, eu apaixonei por você. Viu só, gente? As transformações aqui são sempre assim, a mulherada se apaixona pelo Eudes, faz uns milagres. Eu estava com muito medo da franjinha, né, que a gente tinha comentado. Falei assim, não, vamos, vamos fazer. Não vou tirar mais. Mas é isso que o Eudes sempre fala, né? Nós mulheres temos essa coisa de insegurança, né? E é muito bacana quando a gente traz uma telespectadora que deixa o Eudes fazer aquilo que ele quer fazer. A preocupação assim, nossa, minha como profissional, é exatamente criar um visual que fique bacana, que fique lindo, mas que realmente harmonize, fique bem para a pessoa. Não é se fazer só para causar transformação, e sim para que ela fique bem e se sinta linda, como aconteceu agora. Perfeito. Para você que está em casa e também quer participar aqui do Tapa no Bisu, manda sua foto para o nosso WhatsApp, participe com a gente. Eudes, obrigado pela sua participação mais uma vez. Pode, manda um beijo. Ah, eu tenho aí o pessoal que me assiste toda segunda, um beijo para a Fátima, minha amigona, um beijo para o Emanuel também, meu amigo, que está sempre assistindo, e todas as vezes que sai daqui eles mandam mensagem. Gente, continue participando, né? E para todo mundo que fica participando lá no Facebook, né? Manda, manda foto, manda um beijo. Obrigada a vocês, beijos e até a próxima, Simone. Parabéns, ficou muito legal. Gente, o programa está acabando, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta, terça-feira, então não saiam daí, porque a gente vai estar juntinhos às 2h15 da tarde. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.